salve galera e aí tudo de bom com vocês bom já chega deixando o like aí se inscreve comenta é que vocês acharam como modos que vocês querem é vamos e vamos olha agora trazendo aqui o btrem a 70 metros foi encomenda do turiba gamer então se inscreve no canal do cara lá galera que tá e tá encomendando os modos está soltando tudo frio beleza pra vocês é vamos dar o cachorro se inscritos o cara tá com 90 e poucos vão chegar não se inscritão passavam ajudar o cara é comenta lá que você viu pelo canal se você veio comenta lá vim pelo lucas e está fazendo os modos em que vai soltar também está fazendo um peguezinho aí não sei se ele está falando mas eu tô falando aqui mesmo então se você quer se ela no canal que vai sair primeiro lá depois sai aqui é isso aí vamos mostrar que o modo eu vou mostrar no jogo lá porque não vai demorar muito ficar muito grande o jogo e internet aqui não tá muito boa por esses dias tá ligado então vamos lá o modinho é esse aqui beleza tá arqueado porque ele gosta não é um gosto meu já prefiro original mas o gosto do cliente é os eixos levantam aqui no sobre a essência levanta do primeiro eixo aqui na carreta mas os dois funcionam beleza é o lameiro ele tá aqui assim porque ele é realista beleza então ele funciona por isso ele vai ficar bugado assim mas no jogo funciona é ter as cargas aqui beleza então o modo está muito bem tá muito massa galera tá muito bem feito se inscreve no canal do cara lá é as maria que está funcionando certinho e vamos lá vamos dar as dicas aqui para o mod como eu tô com o mapa original é mas funciona também no mapa brasileiro é pra aparecer rápido você vem aqui e seleciona essa parte do refrigerado beleza que eu já coloquei com a feira que fica mais fácil porque são cargas que não precisam de um nível tá sabe ela é capaz da habilidade você tem alguma coisa de carro especial nem nada e já aparece aqui beleza como eu tô no mapa original não vai aparecer tanto quanto aparece para aparecer os mapas brasileiros beleza então tá aqui ó abóbora abóbora soja milho melancia que só de novo e olha aqui não tá no mapa brasileiro já tá aparecendo um bocado de carga beleza então basicamente é isso aí galera o modo se inscreve aí comenta modos que vocês querem para download grátis beleza se você tá chegando aqui você chegou até aqui no vídeo coisa muito difícil deixa o like se inscreve no canal que segunda feira eu acho que não acho que quarta feira vou estar mandando final de semana tá mandando o vídeo lá por boot eu não sei quando é que vai lançar beleza tô fazendo um um truque zinho vou começar a fazer na carroceria de frango então se você tá aqui então é porque você gosta do canal e comenta aí se você quer ela carroceria 4 por 2 de frango ou 6 por 2 ou se você quer os dois e comenta qual cavalinho fazer eu tô pensando em fazer um bob eu acho que fica muito massa um costela não mas comenta aí qual troco você quer eu tô em decisão entre o bob e o voo vm comenta aí qual dos dois você quer é isso aí galera valeu até a próxima e é nóis um 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 um